E aí gente, a gente acabou de chegar aqui no Balneário Sete Quedas, a gente vai entrar ali no banheiro, colocar roupa, colocar um pouquinho básico, e a gente vai seguir filmagem para vocês, saber como é que é. Aqui a gente já chegou, está lotado, a gente já gostou de cara, parece que o complexo é bem grande, bem estruturado, e a gente vai ter opções de ficar em ao ar livre, em camping mesmo, ou nos quiosques, a gente vai saber se é de um especial, a gente informa para você daqui a pouco, meu bem. É isso aí, vou fazer uma parcela aqui para vocês verem, olha o quantidade, depois a gente mostra o rio lá embaixo. Mas olha a quantidade de carros que tem aí. Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, é um município brasileiro da região centro-oeste, situada no estado do Mato Grosso do Sul. Seu território estende-se entre áreas do Cerrado e do Pantanal, que são delimitadas por grandes chapadas no prolongamento da Serra de Maracajú. O bioma pantaneiro e a existência de grandes reservas de Cerrado, torna abundante a quantidade de aves das áreas urbanas do município, com grande incidência de araras e tucano, além de frequentes avistamentos de animais silvestres da zona rural. O município é tradicional produtor-pecuário e um dos berços da cultura pantaneira, expressão cultural que se reflete nos costumes da população e na culinária típica da região. Foram os índios caiapós os primeiros habitantes das terras que hoje constituem o município de Rio Verde do Mato Grosso do Sul. No século XVII surgiram os bandeirantes que penetraram pelo varadouro existente entre o Rio Pardo e o Rio Verão do Camapuã. Daí seguindo pelo Rio Coxi, chegando a Taquarim. Mais um ambiente simples, mais bonito. Ainda está um pouco mal cuidado, o tema está alto. É mesmo, não é? Não podia voltar de repente, é tudo um pior que o outro, mal atendendo. Já deixaram nós esperando. Não, era para a gente fazer. Eles estão esperando. O tio saiu lá para baixo e pediu para nós esperar. Não, não é? A gente está no balneário, é o último na estrada que faz. Com o estabelecimento de Domingos Gomes Beliago, em 1729, a margem direita do Taquarim, o que determinou o afastamento dos habitantes primitivos. Durante a Guerra do Paraguai, as terras do atual município serviram de passagem para as tropas imperiais na campanha que ficou célebre através do livro A Retirada da Laguna de Visconde Taunay, que narra em seu primeiro capítulo a morte do coronel José Antônio da Fonseca Alvão, é então investido na chefia do contingente. As margens do Rio Negro atual limitem entre os municípios de Rio Verde, no Mato Grosso e aqui da UANA. A região permaneceu inabitada até o ano de 1885, quando se instalou no local Américo de Souza Brito, que adquirira por conta, compra ao estado, extensa faixa de terra situada nas margens direitas do Rio Verde. Tinha ele a intenção de se dedicar à pecuária. Vixe Maria, não é gelada, não é ovo, não é gelada. Tá louco? Essa água é gelada, hein? A ver, parede de medo, não é tão fundo, mas a gente tá enxergando o pé e a água já tá lá. Olha lá onde ele já tá. Olha aqui onde ele que tá. Tá bom? Tá bom, galera. É fundinho, sim. Tem uma cachoeira lá, tem umas boias. Não é que sei o balneário, bonito o balneário. E ele cobrou 10 reais pra nós, pra nós ficar aqui agora até o final da tarde. Aí ele paga 10 piloto, fica, usufrui isso aqui, brinca, toma banho. Daqui a gente vai seguir viagem. A gente decidiu que não dá um hotel nenhum balneário, a gente não vai dormir aqui. Vamos seguir os passeios. E nós vamos pousar na cidade de São Gabriel. É isso aí. Não pode falar isso no vídeo, agora eu vou ter que guardar. É um hotel com pré-noite, gente. Tudo muito angelical. Não é que é, é que a gente gosta, né, de cada que se procura. E a gente vê aqui que a estrutura é um pouco, deixa eu descerrar, né? E outra, a gente paga num hotel muito mais bem estruturado, um terço do valor que estão querendo cobrar de nós. A gente entrou no quarto, agora deu uns devômetros ali no quarto, que a gente entrou, muito fedorento. Aí ele se justifica e pede desculpa e tudo. É que na verdade ele tá orgando aqui, né? É, ele falou. Acho que essa semana é a última semana dele. É um lugar muito grande, assim, se alguém pegar e tiver condições de alguma marca aqui, é bonito. Só que tem a gente sozinha, pelo jeito. Então é difícil com a pessoa só. Vamos até lá? Dá pra gente lá? Vamos, vamos, vamos. Vamos pra onde a gente enxerga, porque eu tô enxergando a areia e tá na barriga. Quer ver, pra ter uma ideia? Pega o celular aí na plenar. Filma a altura aí. Olha a altura aqui, ó. E eu tô enxergando meus pés aqui embaixo. É fundo, tô na ponta. Só que lá, ó, ele tá dizendo que é dois metros e meio ali, ó. Tem um lugarzinho pra só fazer... Ah, é uma brincadeira só ali, né, a tirolesa. Só pular, né? Cordinho. Aqui tem um canal, vem água de lá, ó. Tem um canal. O lugar é bonito, não é feio. É bem bonito. Fena que ele tá... Falta um pouco de cuidado, né? Acho que não é cuidado, é dinheiro pra quando colocar uma coisa assim. Porque aqui são só os feriados que o pessoal vem pra cá, né? Ó, lá a gente tem lá. Nós andamos mais de 500 quilômetros pra chegar aqui. Quer dizer, é uma veste longa pra chegar num lugar e ver um pé de coqueiro sem folha. Tá bem, por favor. Um pé de coqueiro sem folha. Tá bem? Não tô falando mal. Não, não tô falando mal. Tá bem, tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigada.